O que você tem, amiga? E eu já estou ficando adulta, acho que ela está com piúrio, esse bichinho é danadinho mesmo, acho que ele é uma moça, não é assim, deixa a vida falar, aconteceu uma coisa muito, 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 Alguém comeu um pedaço da linda, ela está parecendo uma banana, não, 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 não